E a Delano é assim, se preocupa com você, quer oferecer praticidade, exclusividade, e olha só o que a Delano te oferece, além das cozinhas, de tudo que a gente já conhece, tem o forno da Delano, coifa Delano, aqui a gente tem fogão Delano, geladeira, eu quero mostrar pra você aqui, ó, geladeira. Essa cozinha tá com todos os elétrons embutidos, viu, Cris? Tá, da Delano, olha só, tá aí pra você. Agora, fala, ah, não, eu só quero cozinha, não tem problema, vem até aqui, essa loja só vende Delano, tá, fica aqui em São Caetano, tem três endereços que a gente vai passar, tem dormitório, tem gabinete pra banheiro, tem área de serviço, tudo isso, William? Vendemos granito também, pois temos marmoraria própria, trabalhamos com toda a linha de vidro também, que é pra fazer um serviço só pro cliente, viu, Cris? Faz tudo, né? Deixa em tuas mãos, você vai fazer tudo. Deixa que eu gerencio a obra da sua casa. Isso é bom demais, aí você não se preocupa, você trabalha, você tem muito o que fazer, deixa tudo nas mãos aí do William, da Delano, aqui de São Caetano do Sul. O endereço é a rua Niterói 385. Temos também no Jardim Anália Franco, rua Emílio Marengo, número 72, e Interlagos. Shopping Interlagos, Interlagos, 4228-4289, olha aqui, só venda em Delano, esta loja aqui de São Caetano do Sul, você não pode perder. Vem pra cá. Vem.